Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre coaching, com a especialista em treinamento e coaching, Clara Díglio. Tudo bem, Clara? Tudo bem. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso em recebê-la. Explica para quem está assistindo a gente o que é coaching. Bem, coaching é uma parceria através da qual o coach realiza perguntas ele escuta o cliente, faz perguntas. Essas perguntas vão provocar no cliente um pensamento, uma reflexão e isso vai aumentar o autoconhecimento dele, vai proporcionar uma maior percepção dele e das coisas ao seu redor. E isso tudo vai fazer com que ele desperte o potencial que ele tem dentro dele para poder então se dirigir para realizar suas metas, para se mover nessa direção. Como tudo que é processo tem um começo, meio e fim, né? E esse processo ele é focado em ações, né? Ações no sentido de desenvolver competências comportamentais, muitas vezes em modificar comportamentos que não são eficazes para poder alcançar essas metas. O conceito de coaching, assim, quer dizer, a metodologia como a gente conhece hoje, ela é relativamente nova. Mas os pressupostos não são nem tão novos assim, porque na época de Sócrates, sei lá, 500 anos antes de Cristo, ele utilizava perguntas, conversas, diálogos com os discípulos para poder retirar dele o que ele chamava de verdade, né? A resposta. Ele acreditava que o seu discípulo ele tinha, era competente e poderia refletir e tirar as suas respostas, as suas verdades. Então, eu acho que o conceito principal que é importante a gente fixar no processo de coaching, que o diferencia, inclusive, de outras disciplinas, como consultoria, mentoria, treinamento, é o fato de que a gente acredita que o cliente, ele tem potencial, ele tem os recursos, ele tem as competências e a resposta, tudo dentro dele. O nosso papel é fazer isso vir à tona, né? É, de certa maneira, trazer à luz aquilo que ele quer e aquilo que ele é, né? Com todo o seu potencial para poder alcançar seus desejos, suas metas, seus sonhos. Acho que basicamente é isso. E como é um processo que é de dentro para fora, ele funciona por isso, né? Por isso que tem tanto resultado, porque é tudo parido dentro desse cliente, entendeu? É tudo ele que tem os recursos, né? A gente faz perguntas e o ajuda a perceber aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele quer fazer. E existe diferença entre o coaching pessoal para o coaching profissional? É, o coaching, existe uma diferença grande entre o coaching pessoal e o coaching executivo, como a gente chama, né? O coaching pessoal, o que que é? É, a gente trabalha no coaching pessoal, é, metas do cliente pessoa física, né? Que pode ser, inclusive, de área profissional. Então, um cliente te contrata para trabalhar uma meta na área financeira ou na área de relacionamentos ou na área profissional, enfim. E ele é o cliente que vai contratar esse serviço. No caso do coaching executivo, quem contrata o serviço, quem é o cliente, é a empresa. Então, a meta é da empresa. Como o processo de coaching é um processo que se dá com o indivíduo, sempre, é importante que o indivíduo que vai passar pelo processo, né? Porque a empresa deseja desenvolver uma competência em alguém dentro da empresa, né? Então, esse alguém precisa estar também comprometido e querendo desenvolver essa meta que a empresa quer para ele. Então, é preciso alinhar essa meta entre a empresa, na figura do gestor, na figura do RH, com esse cliente, para ele se comprometer, porque senão o processo não acontece, e o coach, né? Então, uma vez alinhado isso, então, a gente começa, realiza o trabalho. Você falou desse alinhamento. Quando ele não acontece, como fica esse procedimento? Porque, normalmente, a gente escuta falar que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a mudança. Isso é verdade? Nos seus anos de experiência, você já viu situações assim desse tipo? O ser humano tem, naturalmente, ele tem uma dificuldade, sim, de realizar mudanças. Agora, esse alinhamento da meta, ele acontece quando a empresa decide realizar um processo de coaching, ela tem que conversar e consultar e entrar num acordo com esse cliente. Esse profissional. E o profissional de coaching, também, quando vai realizar esse processo, ele... O ideal, inclusive, é que exista uma reunião entre essas partes todas e que isso fique muito claro. Existe um compromisso meu, por exemplo, como coach, com o cliente, de confidencialidade. Então, assim, o que é tratado dentro de uma sessão de coaching, o RH, o gestor, a empresa, não toma conhecimento. Mas é preciso que o coach, como a gente chama, que é o cliente, ele esteja interessado em desenvolver aquela meta que a empresa propõe para ele. Caso contrário, um coach que ser ético, nem sequer vai realizar o trabalho. Porque aí, se aquilo não foi alinhado, aquele processo não vai acontecer. Porque, como a gente viu na pergunta sua anterior, o processo depende, fundamentalmente, do querer, do comprometimento do cliente pessoa física. Então, é preciso que ele realmente compre a ideia, queira, esteja interessado, participe, se comprometa, se responsabilize para que o processo aconteça. Então, o feedback que a gente dá, por exemplo, para uma empresa, é se existe esse comprometimento, se o cliente vai a sessões, se ele está realizando as ações que ele se propõe. Nunca o que foi dito dentro da sessão. E isso pertence a ele. E no Brasil, você tem algum índice que mostre o desenvolvimento do coaching aqui no país? Eu não sou muito dada a estatísticas e números. Mas eu soube de uma pesquisa, que se eu não me equivoco, foi a consultoria da Robert Raffer, que fez, que aponta o coaching como o processo, considerado o processo mais eficaz, no que se refere ao desenvolvimento, à eficácia dos profissionais dentro de empresa. E, se eu não estou equivocada também, fala-se no número de ser acima de 70% dos profissionais de empresa. Eles acreditam que, quando um chefe passa por um processo de coaching, isso melhora o desempenho dos colaboradores. De toda a equipe. Toda a equipe. E, quando se fala em motivação, isso aumenta para 80% e quase 90%. Para você ter uma ideia, a média global dos outros países é em torno de 50%, 50 e poucos por cento. Então, quer dizer, o Brasil é considerado um país onde o coaching realmente está evoluindo e com sucesso. Dentro das empresas é um processo que é eficaz. E é um processo que acaba resultando diretamente na produtividade da empresa. Sem dúvida. E existe alguma diferença do processo de coaching dentro das pequenas e médias empresas e grandes? Existe assim? É, do ponto de vista do processo, como o processo, em última instância, é feito com pessoa física, né? Do ponto de vista do processo, não. Mas o que existe de diferente, às vezes, é a demanda da empresa, né? A gente sabe, por exemplo, que pequenas e microempresas, elas... Existe um índice, né? Que diz que 90 e tantos por cento das pequenas empresas fecham as portas, né? Nos cinco primeiros anos. E, às vezes, um processo de coaching, como todo processo de coaching é muito customizado, na pequena e microempresa, o retorno e o resultado, às vezes, acontece mais rápido. Porque as empresas são menores, menos estruturadas, com processos mais simplificados. Então, se o dono de uma empresa passa por um processo, né? Ele é um processo de transformação e mudança. E aquilo vai ser colocado em prática muito mais rápido. Então, vai ficar muito mais visível e tangível o resultado, né? Às vezes, você pode ter problemas, por exemplo, quando a empresa é muito pequena, de serem os donos, os próprios donos que administram a empresa. E, às vezes, é marido e mulher, ou às vezes, é filho e pai, são irmãos. Então, isso gera um problema de relacionamento. E se eles passam por um processo... Ou, então, às vezes, se é aquela pessoa que faz o famoso seguro... Toca o piano, segura o piano, carrega o piano, afina o piano e que tem dificuldade de delegar. Então, se essas pessoas passam... São pessoas chave na empresa e passam por um processo de coaching e fazem mudanças, isso acaba tendo um resultado que é mais rápido, mais visível, acaba em maior produtividade, maior rentabilidade, lucratividade, enfim. Porque é diferente de uma grande multinacional, né? Onde existem muito mais pessoas e muito mais processos. Então, o coaching, ele é eficaz. Mas, na pequena empresa, se você tem uma pessoa que faz o processo, por uma quantidade de pessoas que tem ali, aquilo pode ser, sei lá, um quinto de uma empresa micro, entendeu? Então, é mais rápido, eu acho. Isso é do meu ponto de vista, né? Claro, a gente está falando de lucratividade, de produtividade, mas quais são os outros benefícios do processo de coaching dentro das instituições? Benefícios são vários, né? O primeiro deles, é o mais evidente, é o atingimento de metas, né? Que podem ser metas desafiantes, do ponto de vista profissional, pessoal, a maior motivação, relacionamento com os pares, com os companheiros da empresa, ou mesmo, no caso de um coaching de vida, com familiares, com, enfim. Equilíbrio de vida pessoal e profissional, né? Enfim, são N os benefícios. Agora, eu coloco, pessoalmente, no topo da lista, o autoconhecimento. Porque, como a gente falou, o processo de coaching é um processo de mudança e transformação. E eu só posso mudar aquilo que eu tenho consciência, né? Que precisa ser mudado. E eu acho também que, além disso, o fato de você se conhecer e se aceitar melhor, isso gera autoconfiança, gera autoestima. E quando você está, assim, empoderado, você tem mais motivação, inclusive, para poder levar a cabo as suas metas, né? Os seus desejos. E aí, você, sabendo exatamente aquilo que você quer, né? Você, sabe, conhece melhor os seus talentos, conhece melhor os seus recursos, as suas crenças, né? As crenças limitantes, às vezes, que te impedem de realizar as coisas. E a sua missão, os seus valores. Quando você tem esse autoconhecimento todo, você realmente tem mais condições, né? Eu acho que, não só de realizar as suas metas, mas de se sentir melhor, com mais autoestima, mais autoconfiança. Então, eu acho que há vários benefícios, mas eu colocaria como número um esse, que eu acho que é o pontapé inicial. Todo bom processo de coaching começa pelo autoconhecimento. Clara, qual é o perfil profissional de quem atua nessa área? Olha, como o coaching não é um especialista, né? Porque ele, como a gente comentou, ele não vai te dar resposta. Ele não é um consultor. Ele não precisa ter uma formação de uma outra área, especificamente. Mas ele precisa... Essa é uma profissão que eu te diria que mais importante do que as competências técnicas, porque isso você pode aprender numa formação, são importantes as competências comportamentais, né? Essa pessoa tem que ser uma pessoa que tenha compaixão, que goste, que tenha empatia, né? Que goste de trabalhar com gente e desenvolver pessoas. Ela tem que ter uma escuta muito grande. Ela tem que escutar, como eu brinco, né? Com os ouvidos, com os olhos, com o coração e com a intuição, né? Para ouvir até o silêncio. Para ouvir aquilo que não foi dito. Para poder ver o que a pessoa... Porque, às vezes, a gente fala uma coisa e o corpo está dizendo outra, né? Então, para ouvir com a intuição. Porque eu acho que a intuição... A gente não dá muita trela para a intuição, mas a gente, no fundo, sabe tudo. Só não sabe o que sabe, né? Então, acho que todo mundo deveria desenvolver a sua intuição. Todo mundo tem essa capacidade. Então, existem algumas competências que são importantes para um profissional de coaching. Eu acho que hoje está muito na moda essa coisa de... Todo mundo quer ser coach e tal. Mas, eu acho que é... E tem que estar muito vinculado aos seus valores, né? A sua missão na vida. Então, eu acho que... Um pouco por aí. São várias as competências. A gente pode... O jovem profissional que está chegando agora no mercado ou o estudante que se interessa em atuar nessa área, como que ele pode se especializar? Olha, eu acho que se é um estudante universitário, a primeira coisa que eu recomendaria é que ele passasse por um processo de coaching. Porque antes dele querer se iludir com as propagandas, porque hoje, assim, parece que é mais vantajoso ensinar alguém a ser coach do que ser coach. E existe muita propaganda vendendo que isso é a profissão que vai te deixar rico ou que você... Enfim... Eu acho que ele precisa... Se ele está estudando alguma faculdade, ele seria já rico para qualquer um passar por um processo, entender com o que ele quer trabalhar, quais são os valores, qual é a missão dele, qual é o foco, né? Antes de pensar na questão de trabalhar como coach, eu acho que ele devia passar por um processo de coaching que ia ajudar ele... E otimizar muita coisa na vida dele profissional. E um administrador, ele pode atuar nessa área? Qualquer profissional pode atuar nessa área. Mais importante do que a formação dele é, como eu te disse, ele ter competências outras, né? São mais importantes até do que até... Antes, vem antes da competência técnica. Depois, evidente, ele vai precisar, se ele quiser atuar nessa área, ter uma boa formação. E aí ele teria que buscar escolas concredenciais, e fazer um bom processo, uma boa formação nessa área, e cursos, né? Ele vai precisar ter uma disponibilidade financeira, porque isso é uma carreira que demanda um gasto. A gente gasta muito dinheiro em curso, em formação, em qualificação de ferramentas. Então, a pessoa precisa saber exatamente se é isso que ela quer, se ela tem vocação, se isso não é um modismo, né? Isso eu acho que é uma preocupação que eu tenho. Um profissional que está entrando agora no mercado, que está se formando, que está estudando, ele primeiro precisa se entender bem, fazer um trabalho mesmo de autoconhecimento, que eu acho que é importante. Até mesmo se ele quiser trabalhar naquela área, seja administração, seja a carreira que for, eu acho que é um processo muito interessante para qualquer profissional. Clara, conta para a gente alguma história que você já vivenciou nesses anos todos de experiência. Tem algum caso que você gostaria de destacar? Eu não costumo destacar casos para essa questão da confidencialidade. A gente pode falar em termos genéricos, de que, às vezes, um profissional vem em busca do coaching com uma demanda específica, quero isso e tal, e durante o processo, ele descobre que não era exatamente aquilo que ele queria. E, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que ele vinha falando. Então, já me aconteceu, por exemplo, de uma pessoa querer empreender e, depois, ao longo do processo, se dá conta de que ela não suportaria viver. Porque uma pessoa que... Eu fui já empreendedora, e ainda sou, de certa maneira, e a pessoa que empreende, ela tem uma vida um pouco menos estável, às vezes, do que... Independente de como seja a sua empresa. A gente está vendo aí a história do Ike Batista. Pode ser o que for. A gente vive assim. E essa pessoa não teria condição de viver, de dormir, sem essa instabilidade. Então, foi um processo que ele foi se dando conta ao longo de que não era para ele. E, por exemplo, de uma pessoa que queria trabalhar a questão já de pré-aposentadoria, coisa parecida, já queria abandonar o mercado, a função. E essa era a demanda. E, ao longo do processo, também o que estava chateando... Não era isso. O que mais fazia falta a ele era melhorar relacionamentos interpessoais. Então, assim, é... Isso eu acho uma coisa interessante. Quer dizer, o processo de autoconhecimento faz a pessoa... Na realidade, o que está me fazendo falta, o que está me fazendo infeliz, aonde eu quero estar, né? Porque a gente idealiza muita coisa, né? Mas, ao se perceber, ao se descobrir, e, ao ampliar, a gente vai vendo que a nossa felicidade não está ali, está em outro lugar. E, como aquilo veio de dentro, aquilo faz sentido, né? E aí, a pessoa termina muito feliz. Um lá empregado e o outro com ações lá, melhorando o ambiente todo do trabalho, etc. E existe um perfil de empresa ou de profissional que busca o serviço de coaching? Eu acho que toda empresa que está pensando em desenvolvimento de pessoas, como o coaching é hoje considerado e realmente é assim, uma ferramenta muito eficaz de desenvolvimento, de competências. Eu acho que qualquer empresa que estiver pensando nessa linha de desenvolvimento, de profissionais, eu acho que opta e tende a optar por um processo que já é reconhecidamente eficaz. Obrigada, Clara. Foi um prazer recebê-la. Esperamos que essa seja a primeira de muitas, hein? Se Deus quiser. Obrigada. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e acompanhar as novidades do CRA nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus